A prisão de dois pedófilos em São Paulo, Marcela Lorenzetto. O Departamento de Capturas e Delegacias Especializadas da Polícia Civil de São Paulo prendeu dois pedófilos após 15 dias de investigação. De acordo com o delegado Oswaldo Nico Gonçalves, o Decádio recebeu informações da Polícia de Santa Catarina sobre a localização de um dos criminosos em São Paulo. A denúncia partiu de uma usuária de um aplicativo de bate-papo que após receber conteúdo pornográfico procurou a polícia. O delegado Nico afirma que além de armazenar e distribuir os materiais ilegais, André Luiz Magnani, de 43 anos, também é suspeito de ter abusado de uma criança da própria família. Compartilhava filmes pornográficos com crianças e abusou de várias crianças menores de idade. E é suspeito até de ter abusado a própria neta. Nós estamos investigando isso e vamos dar uma resposta para a sociedade. Durante as investigações na Vila Nova Cachoeirinha, zona norte da cidade, a polícia encontrou fotos e vídeos expondo crianças a partir de 6 anos. Por meio dos contatos telefônicos de André Magnani, foi possível identificar pessoas que trocavam mensagens com o criminoso contendo pornografia infantil. A divisão de capturas também prendeu João Paulo da Conceição, de 52 anos, acusado de abusar sexualmente de três filhas. Uma delas, que tinha 11 anos na época do estupro, é portadora de síndrome de Down. Outra vítima do próprio pai faleceu no ano passado, após uma anemia severa que adquiriu em decorrência dos abusos. João Paulo já havia sido detido por violência doméstica. A ex-mulher o classificou como altamente agressivo e declarou que constantemente ele a ameaçava de morte. A ex-mulher o classificou como altamente agressivo.